Olá meu amigo e minha amiga baixista, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero falar desse assunto que eu gosto demais, quem acompanha o canal, quem vê o meu trabalho, quem conhece o meu trabalho, sabe como eu gosto dessa parte de improvisação, dessa parte criativa no instrumento. Estou hoje aqui com baixo de seis quadros, que o pessoal do canal vem pedindo para eu fazer mais vídeos com esse instrumento, tá? Então por isso que eu estou com ele aqui. Vamos falar então de seis escalas para você usar no acorde menor com sétima, tá? Começando da escala que vai ter o som mais inside, como a gente diz, né? Ou seja, que as notas dela vão ser menos tensas, até a escala mais outside, onde nós vamos ter notas bem tensas, tá? Então a primeira escala que eu colocaria aqui nessa lista seria a escala pentatônica menor. Eu acho que é bem conhecida aí da maioria dos baixistas, né? Mas vamos dar uma revisada aí nas notas, tá? Eu vou pensar na tonalidade de lá, tá? Para não ficar com muito acidente, as outras escalas. Então eu vou pensar em lá, tá? Então, em lá, a pentatônica de lá menor seria bem simples, digitação aqui que todo mundo com certeza já conhece. Então as notas são lá, dó, ré, mi, som, certo? São essas as cinco notas da pentatônica de lá menor. Vou tocar um pouco, vou colocar aqui uma backing track aqui, só com um acorde, só o acorde de lá menor, para a gente ouvir, né? Para a gente sentir qual que é o som dessa escala sobre esse acorde. Bem, aí a próxima escala que eu deixo como sugestão aqui, né? A segunda escala, seria a escala o modo dórico, né? O segundo grau aí dos modos, né? Dos modos gregos, né? O modo dórico. Ela também é uma escala que ainda é inside, né? Todas as notas dessa escala você pode tocar, não tem nenhuma nota para se evitar, certo? E vamos pensar isso em lá. Em lá, essas notas, as notas do modo dórico em lá seriam esses, seriam essas. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido e Sol, certo? São as sete notas da escala menor dórico em lá. A gente só vai ter o Fá sustenido como acidente, né? O resto tudo notas naturais. Vou usar a mesma backing track aqui, tocar agora usando essa escala. Bem, a terceira escala é uma velha conhecida também de todo mundo, que é o modo eólio, tá? Ou seja, a escala menor natural, né? Que é uma das primeiras escalas que a gente aprende no instrumento, né? Seria o sexto grau aí dos modos gregos, tá? Agora, ela só tem uma diferença. A escala menor eólio para dórico só tem o sexto grau. É a única nota que muda. Então, pensando em Lá, as notas seriam Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá natural e Sol. Certo? Então, a grande diferença está exatamente nesse Fá. A escala dórico, a gente usa Fá sustenido. A escala eólio, a gente usa Fá natural. Agora, é exatamente esse Fá natural que é uma nota um pouco problema, tá? Ela não soa muito bem sobre esse acorde. Então, cuidado ao tocar essa escala. Não repouse muito nessa nota, tá? Porque não é uma nota que soa bem em cima de acordes menores com sétima. O sexto grau menor não tem uma boa sonoridade. Mas, é claro, você pode passar por essa nota, usar ela como nota de passagem. Só busque não dar muita ênfase nessa nota, tá? Vou tocar um pouco essa escala agora. Então, a escala, o modo eólio. A escala, o modo eólio. Bom, a quarta escala que eu vou falar aqui é a menor harmônica, tá? Embora essa escala, ela seja mais indicada para se tocar sobre um acorde menor com sétima maior, pois é exatamente esse acorde que surge dessa escala, ela é uma ótima opção para você criar tensão, ou seja, para você ir para aquele caminho do outside sobre esse tipo de acorde, tá? Agora, lembrando, a sétima maior, você vai utilizar ela também como nota de passagem. Tem que tomar um pouco de cuidado para não repousar muito nela. Vamos tocar, vou mostrar aqui as notas, né, dessa escala. Então, em Lá, a menor harmônica ficaria assim, ó. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá e Sol sustenido, né, que é exatamente a sétima maior. Então, veja que também a diferença dela para a menor natural é só a sétima, né? Então, ela é praticamente uma escala é óleo, né? Só que aí você tira a sétima menor e inclui uma sétima maior. E aí se torna a escala menor harmônica. Agora, então, vamos ficar de olho em algumas questões aqui, ó. Como a escala é óleo, essa escala também tem a sexta menor. Então, é aquela questão que foi dito na escala é óleo, né, no modo é óleo. Busque evitar parar muito nessa nota, usar ela como nota de passagem. E também temos a sétima maior. Então, lembra que o acompanhamento vai estar tocando sétima menor. Então, quando você toca essa sétima maior sobre um acorde com sétima menor, isso cria uma tensão, né? Então, também cuidado ao tocar essa escala sobre o acorde menor com sétima. Lembrando que a ideia aqui é seguir para o outside, né? Então, essa escala já vai ter uma sonoridade bem outside, tá? E a menor harmônica é o primeiro grau, né? É a escala menor harmônica que gera outros modos, tá? Vou tocar aqui, então, ela sobre aquela mesma backing track lá. Vamos ouvir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem, a próxima escala, que eu indicaria aqui, né? A nossa quinta escala, seria a menor melódica, tá? Vamos ver as notas da escala menor melódica. Então, pensando em Lá, nós vamos ter Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, certo? Então, igual, da mesma forma que a escala menor harmônica, a menor melódica também tem sétima maior, tá? Todas as outras notas, né? Dessa escala, elas soam inside, ou seja, elas soam bem sobre o acorde, elas não criam tensão. Agora, a sétima maior vai ser exatamente aquela nota que vai criar uma tensão sobre o acorde. Então, é o mesmo que eu tenho dito aqui, né? Que você viu aí nas escalas anteriores. Cuidado com essa nota. Inclua ela nas suas frases, mas cuidado para não repousar muito nela, tá bom? Vou tocar um pouco agora sobre o mesmo, a mesma back and track aqui. Lá menor com sétima, só que aí eu vou fazer a escala Lá menor melódica. Lembrando que a escala Lá menor melódica, ou a escala melódica, também é o primeiro grau de uma série de modos que surgem dessa escala aqui, tá? Vou tocar então um pouco ela. Lá menor com sétima, só que a escala melódica, também é o primeiro grau de uma série de modos que surgem dessa escala. Bem, agora por último, né? Uma sexta escala aqui, que é bem pouco usada, porque ela já tem uma tensão um tanto que, digamos assim, é nada tradicional, tá? Mas se você analisar, se você buscar os grandes improvisadores, você vai ver que eles usam essa escala, tá? Eu estou falando aqui de uma escala aqui, é o quarto grau da escala menor harmônica, tá? Seria um dórico com décima primeira aumentada, certo? Ou seja, dórico sustenido 11. O sustenido 11 não é nada aconselhável para esse tipo de acorde, tá? Porque ele vai dar a impressão de ser uma quinta diminuta, que é a mesma coisa, né? Mas, como eu estou te dizendo, é para você criar tensão nesse tipo de acorde, tá? A ideia é essa. Então, não é uma escala para você usar a qualquer momento, né? Quanto mais outside você vai tocando, mais cuidado você tem que ter. Mas eu acho uma escala bem legal. Eu gosto de usar ela. Acho muito interessante a gente usar essa passagem de quarta aumentada para quinta justa, né? Ou até mesmo o salto que a gente vai ter, que é o da quarta aumentada para a sétima, para a terça menor. Explorar isso é bem interessante. Porque ela, na verdade, como ela é o quarto grau da escala menor harmônica, você vai estar tocando a escala menor harmônica. Só que, digamos assim, você vai estar tocando de uma forma estendida, né? Você vai estar pensando num dórico sustenido 11, que nada mais é do que a escala, num caso aqui, pensando em Lá, né? Nada mais é do que a escala de Mi menor harmônica, né? Vou falar as notas aqui, ó. Então, dórico sustenido 11 em Lá. Então, tônica. Lá. Si. Dó. Aí nós vamos ter o Ré sustenido. Mi. Fá sustenido. E Sol. Tá? Sétima é menor. Certo? Sexta maior. Sétima é menor. A única questão aqui é exatamente a décima primeira aumentada, que é, então, essa tensão, que nós vamos usá-la como nota de passagem. Como vem dizendo, né? É uma nota pra você repousar muito nela, tá? Vou tocar. Vamos ver aí como que isso vai soar sobre o acorde de Lá menor com sétima. Bem, então é isso aí. A ideia é trazer possibilidades pra você poder usar sobre esses acordes, né? Sobre o acorde menor com sétima. Então, como eu disse desde o começo, existem as escalas que vão funcionar tudo certinho, como é o dórico, a pentatônica menor, escalas que são ideais, como eu digo, né? Pra esse acorde. E após isso começam a ser as escalas com tensões. Então é pra você soar outside, pra sair um pouco do comum, tá? Mas busque sempre ter como base as escalas com som mais inside, tá? Vou deixar aqui a sugestão de uma playlist onde você vai encontrar o acorde menor com sétima em todas as tonalidades, tá? Com vários ritmos diferentes. Então aí você pode aplicar tudo isso que eu falei aqui em todos os tons, né? Que é o importante, certo? Bem, espero então que eu tenha te ajudado, né? Com essa rápida explicação aí, né? De possibilidades que você teria pra esse tipo de acorde. Se você ainda não conhece o canal, já deixo aqui o meu pedido, né? Vá lá, explore o canal, conheça. Se não se inscreveu, se inscreva. Isso ajuda o conteúdo a chegar em mais pessoas. Se você achou interessante, conhece alguém que possa também querer conhecer mais sobre esse assunto, compartilha, certo? Agradeço muito que você tenha ficado aqui até o final do vídeo. E deixo sempre aqui no final, né? Bons estudos pra você! Música